Sua amiguinha me quer, pego ela ou não pego, pego ela ou não pego E se eu der uma de mané, pego ela ou não pego, pego ela ou não pego Ela vem toda safada, quando pode dar umas olhada Minha mina tá buscando, eu já não tô mais aguentando Mas não sei, tenho o que pensar, senão o bicho vai pegar Mas ela tem um popotão, que provoca o meu bastão Sua amiguinha me quer, pego ela ou não pego, pego ela ou não pego E se eu der uma de mané, pego ela ou não pego, pego ela ou não pego Sua amiguinha me quer, pego ela ou não pego, pego ela ou não pego E se eu der uma de mané, pego ela ou não pego, pego ela ou não pego Ela vem toda safada, quando pode dar umas olhada Minha mina tá buscando, eu já não tô mais aguentando Mas não sei, tenho o que pensar, senão o bicho vai pegar Mas ela tem um popotão, que provoca o meu bastão Sua amiguinha me quer, pego ela ou não pego, pego ela ou não pego E se eu der uma de mané, pego ela ou não pego, pego ela ou não pego Sua amiguinha me quer, pego ela ou não pego, pego ela ou não pego E se eu der uma de mané, pego ela ou não pego, pego ela ou não pego Oh meu Deus, amiguinha da minha namorada Ela é muito gostosa Malharam Pega no banco